Bom dia, Tio Misa na área! Bom dia, Beatriz, Inês, Oliveira, bem-vindo aí ao canal do Tio Misa, se organizando aqui nessa manhã de sexta-feira, meu novo dia, né, de aula remota, que eu acho que agora não vai chocar com ninguém não, né, que toda vez chocava. Esses meus dias mudam, era na quarta, passou para quinta e agora é dia de sexta. Espero que o povo esteja acordado aí, vendo a aula do canal do Tio Misa, que quinta-feira, dia 13, tem o debate, né, o grande debate com a professora Thay e o professor Glaucio também, sobre aí a questão da temática de envolver o filme, né, já tá aí que a gente, né, e a ilha que vocês assistiram. Espero que vocês já tenham respondido lá os questionamentos que eu fiz do filme, porque tem a ver com biotecnologia, né, o que estamos apresentando hoje. Aliás, desde terça-feira, a outra passada que eu falei de células-tronco, né, falei, vou falar de clonagem, vou falar, bom dia, Camila e Barros, Débora, Bia Figueroa, Tamires, já chega aí, já deixa o Misa like aí no canal do Tio Misa, faz Tio Misa feliz. É um prazer sempre ter vocês por aqui pelo canal, certo? Tio Misa, aí, bom dia, Jefferson, o povo tá chegando, Clarice que tá chegando aqui, Clarice Ribeiro, pessoal aqui chegando devagarinho no canal do Tio Misa, pra gente começar hoje essa aula maravilhosa que é feito pra você, certo? A temática é biotecnologia. Deixa eu só organizar aqui o meu celular, porque senão eu vou ver os comentários de vocês, certo? Pedro Vito, bom dia, Pedro Vito, Nicole, bom dia, o povo tá chegando, o povo tá chegando no canal do Tio Misa. E o pessoal tá chegando, o pessoal tá chegando aqui devagarinho, Vanessa, Giovanni, Giovanna, Vanessa, bom dia aí, Guilherme, o pessoal tá chegando devagarinho aqui, pra gente poder começar, né? Apesar que a gente já começou falando sobre isso, certo? A gente já vem numa crescente aí, eu espero que vocês tenham argumentos pra quinta-feira no debate, no qual eu vou ser lá o mediador, né? Vocês sabem que tem muita questão ética envolvida aí nessa polêmica aí da engenharia genética, da clonagem de uma maneira geral. Eu espero que vocês tenham opiniões, que eu quero ouvir vocês falando sobre isso, certo? Não esquecer aí da bioética, desse novo perfil da sociedade a partir dessas novas tecnologias, né? Vamos tentar fazer um paralelo aí da sociedade do passado com a sociedade contemporânea, não sei se eu tô falando alguma besteira aqui, mas eu preciso que vocês tenham argumentos pra falar sobre essa nova realidade ao qual nós estamos sendo colocados, essas novas tecnologias, né? E a biotecnologia tá presente em tudo, certo? Provavelmente vocês já devem ter assistido aquele outro filme que fala também sobre a questão dos alimentos transgênicos, né? Eu acho que vocês já devem ter visto, eu não vou repassar, eu posso até colocar lá o roteiro pra que vocês respondam, certo? Pra que a gente possa ter argumentos pra quem vai fazer uma belíssima redação de mil pontos, que eu acredito em mais no potencial de cada um aqui quem tá presente. Então, que vocês tenham argumentos pra colocar aí na... pra vocês defenderem aí nas futuras redações que serão elaboradas por vocês, estudantes do terceiro ano. Ok, a gente pode começar, já é 8h45. Bom dia, Matheus Silva, Maria Eduarda, né? O pessoal chegando aqui, bom dia, um lindo dia, uma linda sexta-feira aí pra cada um que está aqui presente no canal do Tio Misa. É uma pena, né? 19 estudantes, eu não sei onde é que tá o povo, Luísa Figueiredo, eu não sei onde é que tá o povo, que era pra tá em massa, porque é um conteúdo importantíssimo pra o Tio Enem, e o pessoal vai dormir, né? Tá dormindo, né? Se é véspera, se tá viajando, não sei, né? Véspera do Dia das Mães, né? Antivéspera, né? Que é domingo, Dia das Mães, e vamos se cuidar, né? Porque vocês sabem aí que o número de casos tá muito grande, Pernambuco ainda tá no vermelho, né? O número de mortes também morrendo muita gente, e precisamos ter cuidado o máximo, certo? Pra gente poder, pra podermos seguir com saúde e segurança. Bom dia, Mirela, e bom dia, Emanuele Souza. Então, vamos lá, vamos começar hoje, que a gente tá aqui se colocando a fazer, né? Você tem que ter consciência dos seus atos, porque a minha parte eu vou fazer, agora você precisa fazer a sua também, porque senão, como é que você vai ter isso? É esse aqui, agora. Deixa eu colocar aqui, apresentar, pra que eu possa ver vocês aqui bonitinho, né? Professora P, pois eu acordei pra assistir essa aula maravilhosa ao vivo. Obrigado aí, professora Priscila, de Matemática. Muito obrigado aí pela força, porque o estudante do terceiro ano, em vez de ter essa garra de acordar de oito horas da manhã pra ligar o computador, sentar e compartilhar de uma aula maravilhosa que o Tio Misa faz, especialmente pra você, o estudante vai dormir. Eu não consigo entender isso, mas enfim. Obrigado aí, pego todo o apoio, professora P, professora de Matemática, do seu canal aí, né? Professora P, do canal aí. Então, vamos lá, gente. Só pelo nome, me despertou a curiosidade. Então, vamos lá. Falei semana passada, foi semana retrasada, sobre as células-troncos, né? Que eu digo que isso aí é a tecnologia do futuro, as pessoas não vão mais envelhecer, certo? Devido às células-troncos. E também algumas questões de saúde, principalmente órgãos, né? Que são células que têm a capacidade de se diferenciar em vários tecidos, em várias células do corpo, certo? Então, vamos lá. Semana passada eu falei sobre isso, hoje eu vou falar especificamente da clonagem, que foi o filme que trabalhamos terça-feira, que falou sobre a ilha. Então, a clonagem, alguns podem achar que é uma coisa, assim, absurda, certo? Mas a clonagem entre os vegetais já ocorre, ó, de longa data. Entre alguns animais também já ocorre. A reprodução assexuada é um tipo de reprodução, é um tipo de clonagem, certo? E é uma reprodução que envolve apenas um indivíduo, no qual não há variabilidade genética. Não existe mistura de material genética quando a gente se fala em reprodução assexuada. Isso tem que ficar claro pra ti. Então, o que é essa clonagem, né? É extremamente importante que as pessoas entendam a diferença entre clonagem humana, clonagem terapêutica e terapia celular com células-tronco, embrionárias ou não. Ok. Vocês estão conseguindo compreender o que o tio Misa tá falando? Lembre-se que lá no filme de terça-feira, né? Pessoas que tinham poder aquisitivo faziam cópias de si mesmo pra se livrar de alguma doença. Ou pessoas que não poderiam ter bebês, né? Pagavam aquela empresa, né? Aquela organização pra ter uma barriga de aluguel gerada pela própria pessoa, até pra ser o próprio filho mesmo. E, no entanto, os indivíduos não sabiam, certo? Então, você observa ali que a clonagem ali tem uma finalidade, né? É a mulher, né? Que era dona da cópia, né? Do produto, como assim era chamado no filme, não podia gerar uma criança. Então, ela tem, como tem poder aquisitivo, ela pagou essa empresa, que fez uma cópia, gerou a criança e, assim que teve a criança, foi submetida a óbito. Será que algum dia a sociedade, ou será que a sociedade tá caminhando pra isso? É um questionamento que eu vou fazer a você, dia quinta-feira, dia 13, com Tayane e professor Glaucio, de filosofia e sociologia, que vai ser pelo MIT, não vai ser no canal do Tio Misa, ok? Então, vamos lá. A clonagem é um mecanismo comum de propagação da espécie em plantas ou bactérias. Em humanos, os clones naturais são gêmeos idênticos que se originam da divisão de um óvulo fertilizado. Um clone é um indivíduo derivado de outro e que possui o mesmo patrimônio genético do indivíduo original. Deixa eu só... Vocês estão conseguindo compreender o que Tio Misa tá falando do que é a clonagem em si? Esse indivíduo que tem um material genético idêntico ao outro, certo? Então, eu tenho que saber diferenciar o que é essa clonagem humana, o que é essa clonagem terapêutica. Eu sou a favor se ela tem uma finalidade, né? Pra um tratamento de alguma doença, eu sou a favor que eu te faça, certo? Então, isso tem que ficar claro pra ti, né? Do o que é clonagem, porque muitas vezes a gente fala que a clonagem é uma coisa negativa, né? Eu não vejo a necessidade de clonar um ser humano, mas a clonagem de órgãos, eu sou a favor pra diminuir a fila de espera de transplante. Por que não? Isso é clonagem, né? Pra alimentação, se eu posso aumentar a produção de uma determinada espécie de vegetal ou de animal pra suprir a necessidade, né? De um mercado, por que não fazer, certo? Então, a clonagem em animais também já é uma coisa natural. E o primeiro ser que a gente vai comentar aqui é sobre a Dolly, né? Ela é o símbolo da clonagem, foi o primeiro mamífero que foi clonado, né? No planeta Terra. Então, como é que foi feito, como é que foi criado Dolly em laboratório? Será que você, que tá acompanhando aqui o canal do Tio Misa, sabe dizer como é que ocorreu essa clonagem da primeira ovelha? Hein? Muito bem, aí, Luísa, tô vendo Luísa aqui, Luísa já tá interagindo aqui. Muito bem, Luísa, é isso aí. Então, isso tem que ficar claro pra todo mundo que tá aqui no canal do Tio Misa. Se isso for um questionamento aí da prova do Enem, né? Da redação ou de qualquer outro tópico, né? De algum artigo aí que você esteja lendo ou que você futuramente quer ser um geneticista ou trabalhar na área de biotecnologia, que é uma área muito promissora atualmente. Então, fique à vontade. Pode questionar. O que Tio Misa souber, Tio Misa vai falar a você com louvor. Então, vamos seguir, né? Vamos seguir aqui, que é que o Tio Misa vai falar mais um pouquinho aqui pra você, certo? Então, eu tenho aí a clonagem. Então, como o Tio Misa disse, eu tenho a natural, a artificial. Então, eu tenho dois tipos de clonagem. A reprodutiva, a terapêutica, né? Pra ficar bem claro aí pra ti, né? Esse é os tipos de clonagem que temos atualmente. Clonagem natural, o que é isso? Será que vocês sabem? Que tá acompanhando o canal. Por favor, por favor, gente, diga aí o nome do filme aí, por favor, para a professora que tá aí no canal. Pode dar o nome dos dois. Do que fala de clonagem, que é muito bom, né? Tô esperando aí. Certo? Fala aí o nome pra professora Pique que tá acompanhando aqui no canal do Tio Misa nessa manhã de sexta-feira maravilhosa que ela tá acompanhando. Fala aí pra ela, tá? Certo? Muito bem. Eu quero o de terça-feira. De terça-feira, qual foi? Que fala exclusivamente de clonagem. Muito bem. Pronto. Querendo assistir, professora, estamos aqui pra compartilhar, querendo participar também do debate. Seja bem-vinda, né? Que vai ser pelo Meet. Bem-vinda aí. Sua contribuição é fundamental. Então, querendo participar, sinta-se à vontade aí em contribuir, né? Juntamente com os estudantes, pra falar desse grande debate aí que envolve biotecnologia, certo? Então, ó, embora a reprodução sexuada na formação dos igutos, os descendentes e dentes têm origem a partir de um processo assexuado de divisão celular. Eu tô falando do caso dos gêmeos, né? Ocorre a reprodução sexuada, né? Bipartição, fragmentação. Observe que aí só vai haver um indivíduo, certo? Não existe troca de material genético, certo? Aí tá aí, ó, a estrela do mar, que quando, um equinodermo, né? Que a gente viu ano passado, vocês estão lembrados, que pertence ao reino animal, vocês estão lembrados, o equinodermo, é, pé, derme, pele, equino, espinhos. Então, tá aí a estrela do mar como representante, né? Se um braço desse for cortado, tem capacidade de regeneração, certo? Eu tenho ali, ó, as bactérias, né? Que se dividem, né? Uma célula mãe, o bipartição dá a origem a duas células filhas idênticas, certo? Isso aí, e os gêmeos, né? Como é que ocorre, como é que ocorre essa história dos gêmeos, né? Ocorre a fecundação, certo? O zigoto, e dentro dos zigotos, quando eles são idênticos, eles são da mesma placenta, certo? Eles não são de placentas diferentes, então, o material genético deles aí, né? Então, um é a cópia do outro, certo? Isso acontece na natureza. Não é fácil de acontecer, né? São pessoas que são privilegiadas, que têm filhos gêmeos, e, assim, a estatística mostra, vou falar um pouco da matemática, a estatística diz o seguinte, se você tem, se você é filho de gêmeos, então você tem a grande probabilidade de ter, certo? Mas, se você tem casos na família, pode vir a ter. Então, a chance aí é muito pequena de ter, eu não tô lembrado agora, a... esqueci agora, a matemática agora me pegou. Tem um número X, eu posso até ver na próxima aula, então, da aula de terça-feira, eu digo a vocês, a probabilidade de um indivíduo de ter um filho gêmeo, certo? Porque tem mulher que almeja ter filho gêmeo, acha a coisa mais bela do mundo, né? Então, isso tem que ficar claro aqui pra ti, mas, enfim, eu quero que você entenda que aqui é a clonagem natural, que ocorre na natureza, e a gente não acha que é uma aberração, né? Que o homem não tá brincando de ser Deus, né? De fazer... Então, a natureza, por si só, ela já produz gêmeos, né? Gêmeos que eu digo assim, seres idênticos, idênticos. Ok? Então, vamos lá. Aí, a clonagem artificial, a reprodutiva. Então, tá aí mostrando como é que foi dolem, foi feita, né? Eu tenho duas ovelhas aí, diferente, né? Foi retirada de uma, né? Eu retirei a glândula mamária, né? Dessa glândula mamária, vocês estão lembrados, univitelinos. Ah, professora, univitelinos, exatamente. Eu tenho os bivitelinos e os univitelinos, muito bem, certo? A professora tá ligada aqui, ó. Vamos aí interagir, muito bem. Então, ó, essa dole, como é que ela foi criada? Eu quero que você entenda que, se eu puxar pra espécie humana, as células do nosso corpo, tirando os gametas, todas elas têm 46 cromossomos, certo? Então, eu peguei uma célula de uma determinada ovelha, né? Uma glândula mamária, certo? E retirei o material genético com a quantidade de cromossomos, certo? Peguei outra ovelha, né? Que já tinha sido fertilizada, né? Já tinha sido fecundada. Eu retirei o material genético, né? Do óvulo, né? Do óvulo, né? Tirei todo aquele material genético e coloquei o material genético da ovelha A, né? Com aquela quantidade X de cromossomos, certo? Por diversas tentativas, por diversas tentativas, foi o que eu fiz. Deixa eu botar meu rostinho falando, né? Pra que você veja a Tio Misa aqui falando. Por diversas tentativas, né? Eu peguei vários ovos, se eu não só fiz uma vez, eu fiz vários, né? Coloquei lá em laboratório e comecei a ir testando, até fundir aquele material genético que eu tirei da determinada ovelha, até fundir. Quando eu consegui fundir isso aí com a quantidade, né? Do material genético daqueles cromossomos, o que foi que eu fiz? Na minha família teve seis casos de barriga e as gemas, todos desigotes. Você é uma forte candidata, viu, Mirela? Mas, deixa eu seguir aqui pra eu não perder a linha de raciocínio. Depois que conseguir fertilizar, eu vou pegar essa célula que eu consegui fundir e colocar no útero de uma outra ovelha pra gerar um indivíduo idêntico àquele que eu tirei o material genético. É assim que funciona, certo? Então, isso tem acontecido muito, né? Os laboratórios aí do mundo todo, certo? Então, vocês não vêem mais só COVID. Dole foi a primeira, mas vocês vêem muitos primatas, é... o que mais? Ramsters, camudongos e outros animais. Bovinos também, pra questão de premiação, né? De reprodução e etc e tal. Então, hoje, é... hoje, essa tecnologia utilizada, né? Pra melhoramento genético, melhoramento de espécie e outros, né? É muito top. Não sei se Tio Misa tá falando... se Tio Misa tá claro na sua explanação sobre clonagem artificial reprodutiva, né? Então, a grande notícia da Dole foi justamente a descoberta de que uma célula somática... o que é a célula somática? É a célula que tem aquela quantidade de cromossomos no corpo humano. Eu tô falando, no caso, da espécie humana, porque a ovelha... o número de cromossomos é diferente de uma espécie pra outra, certo? Eu tô colocando a espécie humana pra que você fixe que são o quê? 46 cromossomos, né? De uma célula somática de mamífero já diferenciada, poderia ser reprogramada ao estágio inicial e voltar a ser totipotente. Isso foi conseguido através da transferência do núcleo de uma célula somática da glândula mamária da ovelha, que originou a Dole para um óvulo enucleado. Supreendentemente, este começou a comportar-se como um óvulo recém-fecundado por um espermatozóide. Isso provavelmente ocorreu porque o óvulo, quando fecundado, tem mecanismos ainda desconhecidos para reprogramar o DNA, de modo a tornar todos os seus genes novamente ativos, o que ocorre no processo normal de fertilização. alteração. Ok, gente, tudo bem. Se tiver difícil, tu diz. E se? Então, tá aí a clonagem terapêutica, né? Como eu já disse a vocês, eu sou a favor desse tipo de clonagem, né? Pra fazer um coração, um fígado, um rim, certo? É o mesmo, ó. Obtenção de tecidos e órgãos para a realização de transplantes através de reprodução assexuada. O principal objetivo é a cura, ou pelo menos, a melhoria na saúde e qualidade de vida das pessoas portadoras de algumas doentes. Como eu venho dizendo e batendo, será que essa tecnologia é pra você, que tá aí assistindo o canal do Tio Misa no dia de hoje? Então, a gente tem que traçar um paralelo, gente. Até que ponto a ciência é para a humanidade, para melhorar, né? As condições para o ser humano, ou será que terá fins lucrativos, certo? Se a gente fizer uma comparação com as vacinas que são sendo produzidas, né? Por enquanto, elas são do programa, né? Programa Mundial. Será se a iniciativa privada entrar, será que não vai criar um monopólio para vacina? Será que não haverá um custo muito grande para aqueles que não vão ter poder aquisitivo de comprar vacina para tomar? Então, isso é um questionamento que a gente tem que trazer à tona. Até que ponto a ciência pode melhorar a humanidade, né? Porque eu acho que tem um viés aí, né? A gente tem que pensar muito em relação a isso. É positivo ou é? Certo? Porque enquanto tá se fazendo o teste, você pode utilizar alguns seres humanos como cobaias, mas, no entanto, futuramente, esse ser humano que não tem um poder aquisitivo, ele vai ficar à margem, ele vai ficar excluído. É como a gente fala também que lá no filme, né? Que fala de engenharia genética, de gataca, né? Os que tinham poder aquisitivo de ir ao laboratório de genética e escolher as características de seus filhos, ótimo. E aquele que não tinha, certo? Vocês viram ali a distinção da sociedade, né? Os que eram concebidos pela fé e aqueles que eram comproduzidos nos laboratórios. Os que eram concebidos pela fé, eles não iriam trabalhar em cargos, né? Como, por exemplo, delegados, juízes, senadores. Eles, na NASA, vamos fazer um paralelo aqui, né? Na questão da NASA, né? Que tinha um cara lá que queria ir pra outro planeta, mas como ele era concebido pela fé, ele não tinha, né? Então, vocês acompanharam todo o desenrolado do filme, que tá envolvido com a questão da biotecnologia ali em si, falando massivamente da engenharia genética, dessa ciência tão importante aí pra humanidade, que já vem ocorrendo de longa data, não é? Desde lá da fermentação do pão, certo? Na história lá, não só da fermentação do pão, como também da fermentação da bebida alcoólica, certo? É uma coisa que já vem, que tá na nossa humanidade de longa data. Então, todos esses questionamentos têm que ficar claros pra você que tá aí acompanhando o canal do Tio Misa, pra que no nosso debate ou na construção da sua redação, das suas futuras redações, vocês tenham argumentos pra defender ou atacar a biotecnologia que envolve tudo isso. Ok, gente? Então, vamos seguir. Uma outra coisa são os transgênicos, que tá na moda, né? Vocês estão vendo aí, já faz parte da nossa realidade o alimento transgênico, o organismo geneticamente modificado, como queiram chamar, que existe uma diferença muito grande, viu? A gente vai falar nisso. Esses alimentos, eles são, parte do DNA são modificados, ou pra aumentar uma quantidade de nutrientes, né? Como é que é isso, Tio Misa? Eu não consigo entender como é que o senhor fala nisso, de alimento transgênico ou transgênico, né? Vocês estão vendo a imagem aí de uma bactéria, né? E estão vendo aí alguns alimentos que chegam em nossa residência e tem até um símbolo também, né? Os transgênicos que vocês já estão habituados a ver no fubá, no amido de milho, em alguns salgadinhos aí que vêm pelo mercado, né? Ou nas barracas aí, como um todo. Então, o que é isso? Será que isso causa algum mal ao ser humano? Ou poderá causar no filme, né? Onde está, no filme onde está a segunda, né? Que vocês veem lá aquela quantidade de gêmeos, né? É devido a esta alimentação que até o presente momento não está provável. Se vai daqui, que o consumo desses alimentos daqui a uma década poderá causar algum efeito na humanidade. Será que isso é possível? O filme, os três filmes ao qual trabalhamos, é uma ficção. Mas será que essa ficção não já está muito próxima de uma realidade? Será que esses alimentos que estão aqui hoje, eles não podem causar algum tipo de alergia no indivíduo? Então, isso tem que ficar claro para ti também. Como é que é essa história de transgênico? Ó, eu vou dar um exemplo a grosso modo, certo? Tu tem uma banana e tu tem uma maçã, certo? Tu sabe que a tua maçã, ela amadurece vermelho. E a banana, ela está verde e para ficar madurinha, ela vai ficar amarela. Então, eu posso pegar os genes, né? Que estão na banana, que deixa ela amarela e introduzir na maçã. Quando eu faço isso, eu retiro aquele material genético que dá a cor, a maçã vermelha, ela começa a amadurecer amarela. Poxa, gente, como assim, tio Misa? Será que se eu mudar a coloração da maçã, será que isso vai diblar a praga que está lá, que ataca a maçã ou o fungo, certo? Será que isso vai interferir quando eu colocar no meio ambiente? Será que isso vai provocar aquela praga que ataca a maçã, vai deixar de atacar porque ela está amarela? Amarela, hein? Então, esse é um questionamento. Será que se eu... Será que tem alguma substância na negócio da maçã lá, né? Que eu tirei da banana e coloquei na maçã, que quando eu ingeri vai causar alguma alergia. Ah, tio Misa, eu sou alérgico a algum tipo de substância que está presente na banana. Quando eu comi a maçã, pode acontecer. Ou então eu quero enriquecer a maçã com potássio. Eu quero a maçã que tem uma quantidade absurda de potássio. Eu posso fazer isso também, tudo em laboratório, certo? Eu não sei se está claro para ti o que eu estou falando, mas vamos lá. Qualquer organismo que possui um ou mais genes de outra espécie. Em geral, as preocupações em torno dos transgênicos se dão em três ordens de problemas. Segurança alimentar, meio ambiente e aspectos socioeconômicos, certo? Transgênicos, né? Qual a diferença entre OGM, GM, PGM? Não é programa Ganha o Mundo, não, viu? Ou nem polícia militar, não, viu? E transgênicos. Então, isso são siglas que, para se classificar, para se falar o que é transgênico, para diferenciar na realidade, certo? Um organismo geneticamente modificado foi submetido a técnicas laboratoriais que, de alguma forma, modificaram seu genoma. Enquanto que o organismo transgênico foi submetido a uma técnica específica de inserção de um trecho de DNA de uma outra espécie, assim, o transgênico é um tipo de organismo geneticamente modificado, mas nem todo OGM é um transgênico. Como assim, tio Misa? Calma, tio Misa vai falar muito sobre isso. A gente vai fazer, vai ter uma prática também que envolve isso, certo? Aplicações, né? Da biotecnologia, terapia gênica, né? Como funciona a terapia gênica, né? Então, eles estão aí, ó. Eles utilizam vírus, né? Ó, pesquisadores usam vírus para infectar pacientes com genes saudáveis. Então, os vírus, eles também não são tão vilões assim, como muita gente pensa, né? O vírus, ele tem um poder, o quê? Mutante, né? Ele tem uma capacidade de mutar muito grande. Vocês estão acompanhando aí a Covid-19, né? As variações das serpas, e é uma problemática muito séria, né? Se ele mutar, né? E as vacinas não chegarem, mas até o presente, todas as vacinas, mesmo se eles têm essa capacidade de mutar, as vacinas, até o presente momento, são eficazes contra as novas serpas da Covid-19, ok? Então, vamos lá. Então, aí, está mostrando para você, os cientistas escolhem um vírus, né? Para carregar para dentro do corpo um gene terapeuta. No laboratório, o material genético, né? Do vírus alterado, para torná-lo inofensivo. O gene saudável, chamado de terapêutico, é inserido na estrutura do vírus, certo? O vírus com o gene terapêutico pode ser injetado diretamente no paciente, no lugar ativo do tratamento, como os olhos, né? Os cientistas preparam células da medula do paciente com o vírus terapêutico, e as inserem no corpo novamente. Então, ver como a biotecnologia tem uma função importantíssima para a questão do desenvolvimento tecnológico na área da ciência, certo? Então, por isso, que a gente deve acreditar na ciência e não negar a ciência, como muitos políticos aí que vocês acompanham, são negacionistas em relação à ciência. Agora, precisa-se de um investimento maciço, né? Infelizmente, o Brasil vem cortando verbas cada vez maiores na área da ciência, na área da pesquisa, como um todo. Então, não é fácil hoje, no Brasil, ser pesquisador, principalmente na área de biotecnologia, que é uma área promissora, certo? Uma outra coisa que a gente chama a atenção é a identificação de pessoas pelo ácido desóxido ribonucleico, DNA. O que vocês costumam chamar de teste de paternidade, certo? Eu quero dizer a vocês que, quando é 9h20, terminal, né? A gente vai fazer uma prática na escola, né? Extração de DNA de banana, a gente vai fazer isso. Vou tentar me organizar, não sei ainda quando, não sei como, não sei se vai ser possível, mas a gente vai tentar fazer, certo? Para que vocês vejam, a gente não vai ter a eletroforese, né? A máquina, a técnica, né? A máquina específica para fazer a leitura desse material, desse gel que vai ser colocado lá para se fazer essa análise do material genético. Que hoje em dia, o teste de paternidade, no passado, era um valor absurdo, era muito caro esse teste de DNA. E hoje, né? É acessível para todo mundo fazer, certo? E também tem a questão do teste por exclusão do tipo de sangue, que eu estou devendo isso para vocês, certo? Logo, logo a gente vai fazer, vai falar disso mais à frente. O teste de DNA, chamado de impressão digital genética, né? Fornece um grau de confiabilidade bastante alto, ultrapassando 99,9% de certeza em seu resultado. Devido a isso, esse teste é muito empregado na determinação de paternidade e na resolução de crimes. Cada indivíduo possui a sua própria informação genética. Eu já disse isso para você, né? Cada um, ser humano, tem o seu material, o seu próprio material genético. Nas moléculas de DNA, encontram-se regiões de repetições de bases nitrogenadas, cujo número, tamanho e localização são variáveis de indivíduo para indivíduo. Eu preciso que vocês lembrem da base nitrogenada, né? Não sei se vocês estão lembrados disso. Que o DNA é duplo, né? Faz essa hélice aí, né? Que está presente em todos os organismos, né? Do mundo, certo? Todo ser vivo tem essa impressão digital, né? Todo mundo tem ela, certo? E a gente tem acompanhado o mundo. Muitos crimes hoje são desvendados devido à questão do material genético. O pessoal que gosta aí de Ciaçai também e outras séries que envolvem material genético também. Espero que vocês gostem. Estou tentando me lembrar de uma aqui, mas não está vindo agora a cabeça. Porque tem muito seriado que fala também sobre isso, certo? E eu espero que muitos de vocês miguem para essa área, né? Se envolvam com essa área da ciência, que é uma área bastante promissora, né? Então, ó... A identificação aí, ó... Não sei se você já viu o teste de paternidade. Tem a criança, a mãe... Depois que é extraído lá o sangue do indivíduo, né? Que é coletado o material, que pode ser a saliva, pode ser um fio de cabelo, mas o fio de cabelo tem que ter aquele burbozinho lá no finalzinho do fio, né? Que é retirado. Então, é feito... É colhido o material e, a partir daí, é feita essas bandas aí que vocês estão vendo. Tem a criança, a mãe, o possível pai 1, o possível pai 2. Como é que eu vou detectar? Se as bandinhas... Lembra-se que o material genético, ele é feito por 50% de cada. É 50% de painho, 50% de manhinha, certo? Então, esses tracinhos aí, eles têm que bater com manhinha e com painho, porque se não bater, alguém deu uma colada de cerca, ou então não é, certo? Então, quando é analisado que a mãe desconfia, né? De determinado suspeito, vamos dizer assim, de possíveis pais, aí parte para o exame de DNA, certo? Você está vendo aí a criança, vocês estão vendo as bandinhas aqui, ó. Presidente aqui, já não está aqui, ó. Aqui. Algum tem que bater, ó. Porque se não bater, não é, ó. Certo? Então, a gente vai fazer um teste semelhante a esse. Semelhante. Não estou dizendo que é igual, né? Porque a gente não tem as coisas possíveis, né? A eletroforese é a técnica aplicada para a identificação dos fragmentos de DNA, né? Porque ele só lê um pedacinho da fita, certo? A gente não vai ler toda a sequência da cadeia, não. São pedaços. Então, a mesma coisa é um crime. Então, eu tenho a vítima aqui, ó. Eu tenho a... E os suspeitos aqui, ó. Certo? E tem o DNA. Então, eu vou fazendo, né? O número de variações de repetições em sequência de três suspeitos de um crime utilizando uma gota de sangue. Certo? E a partir daí, a gente vai vendo, fazendo a leitura aqui, ó. Para ver quem é o possível suspeito. Está vendo? Porque vai bater uma fitinha dessa com alguém. Certo? Mesma coisa que eu falei lá do anterior. Tio Misa, olha, foi muito complicado. Eu não entendi nada. Certo? A gente vai ter as atividades ainda para que a gente possa falar um pouco sobre isso. Certo? Se não ficou claro, a gente vai retornar a isso. Certo? Porque eu preciso que você tenha um entendimento, né? Do que a gente está vivenciando hoje. Porque essa sequência, essas bandas aí, elas precisam estar direitinho, né? Para saber se o indivíduo é aquele... Se o suspeito é ou não do crime pela gota de sangue, né? Então, hoje, tem substâncias que são passadas... Acho que o nome é luminoso, não me falo a memória. Eu não estou lembrado do nome da substância. Quando tem um crime, mesmo se o indivíduo limpe a cena do crime, e quando se coloca essa substância, né? Fica fosforescente e é colhido material para averiguar. Certo? Mesma coisa quando se tem uma violência sexual, que a vítima vai sofrer os exames. Se tiver material lá de semi-colhido, tem como encontrar o indivíduo. Luminó, obrigado, professor. É isso aí. Eu não tinha certeza, mas a gente vai tentar, de alguma maneira, facilitar o seu entendimento em relação a isso. Eu não sei se eu fui bem claro, né? É porque eu só tenho uma aula e eu gosto de falar isso lá no presencial, porque fica melhor, porque a gente discute. Mas a gente vai ter uma aula voltada mais especificamente para isso, para que você possa entender melhor. Vou disponibilizar aqui a ata para que vocês assinem. Certo? Só um minutinho. Cadê, Misa? Espero que vocês tenham gostado. Não sei se eu fui claro. Aí, a ata. Tem a atividade que eu vou postar daqui a pouco na sala, né? Dessa aula de hoje. E quinta-feira, dia 13, eu espero vocês. Eu vou fazer o link, né? Vou mandar para o grupo do terceiro. Espero que vocês todos, sem exceção, estejam na aula lá, no grande debate, né? No qual vai falar do filme. Não só esse que eu passei da taca, como também a ilha. Certo? Eu quero que vocês utilizem dos argumentos que vocês estão. Alguns já começaram a devolver, né? A atividade que eu passei. Mas lembre-se que é vocês que vão ter os argumentos, viu? Eu vou perguntar junto com os outros professores e a gente vai construir uma grande atividade aí feita especialmente para você. Obrigado a todo mundo que está aí. Deu para entender tudo, Misa. Valeu, Letícia, Maria Eduarda, professora Priscila. Muito obrigado aí pela força, certo? Se quiser participar, sinta-se à vontade aí para participar do debate também. Vou mandar o link lá no grupo dos professores. Quem quiser participar, sinta-se à vontade, né? Eu penso que o conhecimento é para ser compartilhado, né? E eu digo sempre que o conhecimento é a chave para o sucesso. Você é o protagonista de sua existência. Não esqueça aí disso. Em tempos de pandemia, você faz a diferença. Acredite que a universidade será sua. Tá ok, gente? Obrigado. Um excelente Dia das Mães para todos que estão aqui. Feliz Dia das Mães, Priscila, o pessoal que está aqui acompanhando o canal do Tio Misa. É sempre um prazer ter vocês aqui. Tio Misa ama o que faz e acredita demais no potencial de cada um que está aqui presente. Beijão no coração de todos. Fui! Fui!